Oi gente, tudo bem? Tô aqui arrumando a lojinha aqui do meu ateliê, né? Porque normalmente nessa época do ano eu faço isso, né? Eu começo já a abrir pra visitação, porque o Natal já tá aí batendo a porta, né? E quem me acompanha aqui sabe, né? Que ultimamente eu só já tenho falado disso, né? De feiras e bazares de final de ano. Então eu tô aqui arrumando, né? Porque eu já vou começar a receber as pessoas. E aí eu queria mostrar pra vocês, né? O que eu faço. Quem me acompanha aqui no canal, né? Quem tem as notificações ativadas sabe que eu tenho falado muito disso, né? De peças miúdas, peças vendáveis. Os tipos de peças que eu mais vendo, né? Que são as necessaires. As carteirinhas, né? Eu sempre falo de peças miúdas porque são mais fáceis de vender. E muita gente procura lembrancinhas. Essa carteira que porta celular, por exemplo, Olha, foi a peça que eu fiz no último vídeo. E olha como que ela é linda, tá vendo? Então tem muita coisa aqui no canal legal. Que dá pra vender com facilidade, né? Com boa produtividade. Inclusive com reaproveitamento. Essa aula aqui também, olha, do porta-nique. Olha que coisa linda. Então assim, eu ensinei isso aqui também. Muitas pecinhas assim. Isso aqui é descanso pra copo. Sempre com reaproveitamento porque eu falo muito disso. Os estojos e as necessaires, sempre. Porque são coisas assim muito boas pra vender. Tem uma aceitação assim incrível. Então sempre que eu levo esses itens pras feiras, Eu vendo assim muito rápido. Porque as pessoas adoram dar necessaires de presente, né? E vocês sabem, né? Que necessaires é uma coisa que vende o ano todo. Não precisa ser só na época de Natal. Mas vende no dia dos professores, no dia das mães. Em qualquer data, qualquer época do ano. Independente se é data comemorativa ou não. As necessaires é sempre muito bem-vindas. E olha essa daqui que coisa mais linda, olha. Essa daqui que eu fiz com reaproveitamento. Com uma técnica também que já tem aqui no canal. Que é pudim de trapo, pudim de pano, sei lá. Então, olha que coisa mais linda, gente. Ó. Então invista o INSSR. Porque o INSSR é uma peça que não pode faltar Se nas feirinhas e nos bazares. As portas celular. Essa daqui também foi feita com reaproveitamento. Olha, com pudim de trapo. Olha que legal. Tá vendo? Sobrinha de aviamento, olha. Muito legal, né? E aqui, aquelas coisinhas bem coloridinhas. Que eu gosto de reaproveitar retalho. Você sabe muito bem disso. Então aqui, olha. Tem luvas. Essa aula aqui também eu já ensinei. Esse jogo americano de maçã. Feito com sobrinhas mesmo. Porque você sabe que aqui no ateliê Nada se perde. Tudo se transforma. Se transforma. Os joguinhos americanos, olha. Aí eu coloquei assim dentro dessa vasilha. Todos enroladinhos, olha. Esse daqui também é uma aula que tá aqui no canal, olha. Coisa linda. Tá vendo? É um paninho pra cozinha. Tem um público muito grande, assim, de coisinhas pra cozinha. As senhoras gostam demais. Eu acho também que vale a pena investir. Esse daqui, por exemplo, olha. Deixa eu desenrolar aqui pra vocês verem. Esse daqui, por exemplo, eu já ensinei aqui no canal, olha. Esse aqui é um joguinho americano. Que eu já ensinei ele aqui no canal. Tá vendo, olha. Tem assim de quadradinho. Tem assim, olha. Um crazy. Olha que lindo. E tá meio amassadinho porque tá enrolado. Mas olha, que bacana. Quanta sugestão legal, olha. Pra vocês fazerem reaproveitando os retalhos e ainda ganhar um dinheirinho. Não tá lindo? E olha também, olha. Toalhinhas. Isso aqui é uma toalhinha pequena. Também está aqui no canal, tá, gente? Eu tô mostrando pra vocês, gente. Porque são tudo coisas assim que tá aqui no canal. Então, como eu sei que tem gente nova chegando aí, né. Aliás, esse pessoal que vem, que tá assistindo meus vídeos. Tem muitos que assistem, mas não são inscritos, tá, gente? Então, cutuca o dedo aí, se inscreve. Pra que vocês vão me estar dando o maior apoio. Eu agradeço muito. Então, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações pra vocês não perderem nada. Porque vem muita coisa aí pra Natal. Muitas novidades. Olha que coisa legal, ó. Joguinho um suplá. Sem necessidade daquele MDF, olha. Um suplá redondo. Que lindo, tá vendo? Ó, o puxa-saco que eu ensinei em um dos vídeos aí recentes. Esse puxa-saco aqui não tem muito tempo, olha. Tá vendo? Também todo feito com retalhinho, ó. Correio aproveitamento. Então, dá pra diversificar bastante. As coisas das feiras. Ó, pega a panela também. Pequeninha, a peça é pequenininha, olha. Tá vendo? Uma graça que dá pra fazer assim rápido. Tem boa produtividade. Então, consegue fazer bastante. E você sabe que eu falo muito disso. De reaproveitar retalho, né, gente? Então, acho que tá na hora de mexer nas caixas, nas sacolas. E ver o que vocês têm. Porque ainda dá tempo. Até dezembro ainda tem muito tempo. Pra vocês se programarem. Pra vocês se organizarem. E fazer as coisinhas, né? Esse monte de sugestão que eu tô dando aqui, olha. Então, vocês podem ir fazendo. Ó. Mais joguinhos americanos. Tá vendo? Que gracinha, olha. E vocês veem... Vocês veem que eu não tô assim gastando tanto material. É porque como eu trabalho muito com encomenda... E aí sobra muita coisa. Muitos detalhes. E eu transformo em dinheiro, tá, gente? Porque eu não sou boba nem nada de jogar fora, tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Da sugestão. Tô dando aqui ideias pra vocês fazerem. Né? Pra vocês se inspirarem, né? Nessas coisas que eu tô mostrando aqui. E fazer o Natal de vocês acontecer, tá, gente? Porque eu acho que o Natal, final de ano, é uma época muito boa pra vendas. É uma oportunidade que a gente tem de botar todo esse nosso material pra fora. E ainda fazer uma graninha extra, tá bom? Eu sou a Nina. Esse é o nosso canal Ateliê P.D.Pet. E eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Um beijo e fiquem com Deus.